Foi lançada nesta quarta-feira a Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. O colegiado será presidido pelo senador Roberto Requião e terá como secretário-geral o deputado Patruza Nanias. Com o objetivo de defender causas como a exploração do petróleo, o fortalecimento da política externa e o aumento nas vagas de emprego, foi criada na Câmara a Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Ao todo, o grupo conta com 219 parlamentares, entre deputados e senadores, dos mais diversos partidos. Nós estamos vendo que o projeto de nação de soberania, a defesa do trabalhador e do empresário nacional, está desaparecendo dos horizontes da política nacional. Então nós resolvemos articular com defensores do Brasil, do nosso projeto de nação de Estado independente e soberano. Nós queremos defender os interesses do Brasil, numa perspectiva democrática, envolvendo todos os setores do nosso país, dialogando com o mundo.